Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Padtec Holding, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T. 23 resultados completos aí, vamos ver a performance da empresa. Então, vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses aqui, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 15,1% de R$ 104.979 para R$ 89.088, uma queda de R$ 15.891. Lucro bruto reduziu 17,5%, lucro operacional caiu 73,1%, EBITDA caiu 40,3%, EBITDA ajustado reduziu 51,9% e o lucro passou de R$ 5.800.000 para um prejuízo de R$ 1.611.000, variação de R$ 7.411.000. Margem bruta recuou 0,9 ponto percentual, margem operacional caiu 7,94 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 4,77 PP, margem EBITDA ajustado caiu 7,78 pontos percentuais e a margem líquida passou de 5,52% para menos 1,81%, variação de menos 7,33 pontos percentuais. Vamos ver aqui no 4T23 por que ela fechou com prejuízo, mas vamos fazer antes aqui 3T23 para o 4T23 aqui, base trimestral. A receita caiu 14% de R$ 103.532 para R$ 89.088, uma queda de R$ 14.443. Lucro bruto reduziu 26,8%, lucro operacional caiu 82,4%, EBITDA reduziu 60,4%, EBITDA ajustado caiu 54,7% e o lucro de R$ 15.540,3 T23 passou para prejuízo de R$ 1.611. Vamos ver aqui brevemente o que aconteceu aí no meio do caminho, né? Vamos ver aqui alguns detalhes. A partir aqui do lucro bruto 3T23, R$ 39.195 e aqui 4T23, R$ 28.696. Tivemos aqui aumento de despesas, vendas gerais administrativas no 4T23, um leve aumento, ok. Porém, houve queda de receita aqui, né? Houve queda de receita e o lucro bruto fechou aqui menor. Outras despesas, no caso outras receitas operacionais, passaram de R$ 5.000 para R$ 695.000. Então, já fez uma grande diferença aqui, né? Com isso, o lucro operacional fechou aqui 3T23 em R$ 18.752 e o 4T23, R$ 3.291. Já foi uma queda aí bem acentuada, né? Porém, observando aqui, ó, um T23, dois T23, não está aí tão fora assim dos padrões, né? O 3T23 teve um resultado melhor aqui em função das outras receitas operacionais. Mas, além aqui do ganho de receita, obviamente, né? Porém, observando aí o padrão da empresa, não está tão fora assim, ok? Essa queda aqui está acentuada porque o 3T23 teve os benefícios aqui das outras receitas operacionais, ok? Porém, aqui tem mais um ponto aí, né? O resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, foi mais elevado em relação ao 3T23 também, de menos R$ 2.203 para menos R$ 5.829. Com isso, fechou aqui o resultado antes dos tributos de R$ 16.549 para um prejuízo de R$ 2.538. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social 3T23, menos R$ 1.009 para um crédito aqui, R$ 927.004 T23, fechou aqui com o lucro de R$ 15.540 no 3T23 contra o prejuízo aqui no 4T23 de menos R$ 1.611. Apenas para explicar aí de onde é que vem essa variação toda. Vamos ver aqui as margens, então. A margem bruta caiu 5,65 pontos percentuais. Margem operacional caiu 14,42 pontos percentuais. Margem ebítida recuou 13,25 PP. Margem ebítida ajustado recuou 9,16 PP. E a margem líquida passou de 15,01% para menos 1,81%. Variação de menos 16,82 pontos percentuais. Bom, variações bem negativas, né? Vamos ver aqui, então, os 12 meses agora. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 0,8% de R$ 365.724 para R$ 368.687. Um ganho de R$ 2.962. Lucro bruto subiu 12,3%, lucro operacional cresceu 11,1%, ebítida subiu 25,7%, ebítida ajustado cresceu 4,4% e o lucro subiu 58%. Muito bom aí, ó. De R$ 9.754 para R$ 15.413. Uma variação de R$ 5.659. A margem bruta subiu 3,65 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 0,76pp, margem ebítida subiu 3,01pp, margem ebítida ajustado mais 0,46pp, e a margem líquida subiu 1,51 pontos percentuais de 2,67% para 4,18%. Aqui nos 12 meses, números melhores, porém aqui, essas variações aqui, né, na base anual, na base trimestral, não estão boas. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Para ver se a ação está com valor aí, interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,19. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,15. PL últimos 12 meses, R$ 16,19. Um PL aí um pouquinho elevado, ok? Um PL abaixo de 10, estaria mais interessante aí para os padrões atuais bem enxutos da economia, né? PSR 0,68. Um PSR interessante aí, em relação do valor da ação, em relação às receitas. Abaixo de 1 é um PSR interessante, porém, os lucros precisam aí também estar bons, né? Um PL aqui, poderia baixar um pouco. PVP 1,64. Valor patrimonial por ação, R$ 1,93. Ou seja, estamos pagando aqui R$ 3,15 por uma ação que vale R$ 1,93. De acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 63,6% a mais. Ou 1,64 vezes aqui é o múltiplo PVP. Não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, ok, 10,1%. Mais interessante aí, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 153.248 para R$ 152.540. Capital social realizado passou de R$ 199.219 para R$ 138.439 aqui no 4T23. Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 249.527, dividendos 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 5.829. A alavancagem está média aqui, 1,1. Pelo EBITDA, últimos 12 meses, dívida líquida de R$ 60.245, EBITDA R$ 56.039. E pelo EBITDA ajustado está em 1,2%, dívida líquida de R$ 60.245, com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 48.639. Pelo patrimônio líquido está em 39,5%, dívida líquida de R$ 60.245, com patrimônio líquido de R$ 152.540. Vamos ver então aqui a DRE resumida agora, 2022 para 2023. A receita subiu 0,8% de R$ 365.724 para R$ 368.687, um ganho de R$ 2.962. Os custos caíram 4,6%, passaram de R$ 248.854 para R$ 237.415, um ganho de R$ 11.439, já que foi uma redução de custos. O lucro bruto subiu 12,3% aqui, de R$ 116.870 para R$ 131.272, um ganho de R$ 14.402, já que houve aqui um leve ganho de receita e redução aqui nos custos. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas subiram 8,1%, menos R$ 7.806, passaram de menos R$ 96.397 para menos R$ 104.203. Outras despesas, no caso aqui receitas operacionais, caíram 53,5% de R$ 6.688 para R$ 3.107, uma redução de R$ 3.581. Com isso, o lucro operacional subiu 11,1% de R$ 27.161 para R$ 30.176, um ganho de R$ 3.000. Resultado financeiro líquido melhorou 13,8%, passou de menos R$ 17.000 para menos R$ 14.696, uma redução de R$ 2.343. Resultado antes dos tributos subiu 52,9%, passaram de R$ 10.122 para R$ 15.480, um ganho de R$ 5.358, ou 52,9%. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, em 2022, com lucro de R$ 9.754 para R$ 15.413, aqui em 2023, uma alta de 58%. Bom, apesar da alta aqui, temos que ver que a receita não subiu tanto assim, né? Então, mesmo que o lucro suba aí, mas se a receita não estiver acompanhando o crescimento, é um pouco complicado, né? E aqui, as variações na base anual e na base trimestral não foram tão boas e a ação pode estar um pouquinho cara aí com base no PL, né? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,17, com base na cotação R$ 3,13, uma queda de R$ 0,04, ou menos 1,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 2,47, com base na cotação R$ 3,13, um ganho de R$ 0,66 por ação, ou 26,7% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 2,96, e fecharam o ano valendo R$ 3,09, um ganho de R$ 0,13, ou 4,4%. Observando aqui, elas acumulam uma alta aí de 26,7% de um ano para cá, então, em contrapartida aqui, vamos observar aqui os números. A receita subiu 0,8%, o lucro bruto subiu 12,3%, lembrando aí que houve redução aqui de custos, ok? Então, o ganho de receita é muito importante, ok? O lucro operacional subiu 11,1% e o resultado antes dos tributos acumula alta de 52,9%. Porém, aqui, a parte mais importante, além aí do lucro aqui que subiu 58%, eu acho muito importante observar a receita, ok? Ela não subiu tanto aí. Então, a receita subiu 0,8% e as ações estão com uma alta aqui de 26,7%. Vamos ver o gráfico aqui, lá 2023, no comecinho do ano aqui, ó, dia 2 de janeiro, vamos lá, R$ 3,10, basicamente, onde está agora, né? Passeou bastante aí, de um ano para cá, e está basicamente aí no mesmo lugar agora, com essa queda aí, mercado parece que não gostou muito dos resultados, né? Aqui foi caindo até março, aqui foi antecipando aí a queda da Selic, pegando o cara no movimento do mercado, bastante volatilidade, hein? E aqui também movimento de mercado, né? Rallyzinho de final de ano, então é sempre importante aí a gente ver rally, ver movimentos do mercado ação subindo, a gente tem que acompanhar aí com base nos resultados da empresa também, né? Tem um longo caminho aí a ser percorrido aqui, auge aqui, 2021, lá nos R$ 10, né? Então, tem um longo caminho aí para se recuperar, né? Então, desde que a pandemia começou aí, basicamente, mais especificamente aqui a partir de 2022, ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço aqui, né? Nessa média aí, fica aqui entre os R$ 2,00, R$ 3,00, passeando aqui também próximo dos R$ 4,00. Vamos ver aqui, então, como foi a passagem dos números nesses períodos. Vamos lá. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 24,6% e o lucro caiu 88,3%. Receita de R$ 104,979 para R$ 79,164 e o lucro de R$ 5,800,000 para R$ 6,77,000, margem 0,9%. Bem espremedinho aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22,4% e o lucro cresceu 19,2%. Passando receita de R$ 79,164 para R$ 96,903 e o lucro de R$ 6,77,000 para R$ 807,000, margem 0,8%. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 6,8% e o lucro saltou ali, né? Receita de R$ 96,903 para R$ 103,532. E aqui tivemos um lucro de R$ 807,000 para R$ 15,540, já observamos aí por que houve um lucro maior aqui no 3T23. Vamos observar aqui de novo, ó. Tivemos aqui outras receitas operacionais que ajudaram bastante, além aqui também, né? Do ganho de receita. A receita aumentou, então foi uma combinação boa aqui. Porém, quando a gente tem um resultado assim muito excepcional, né? Com base aí em outros fatores, o trimestre seguinte aí, se não acompanhar, pode sofrer um pouquinho, né? Pode dar um baque aí muito forte. De volta aqui nos trimestres, já observamos aqui 3T23 para o 4T23. Então é importante observar aqui a curva que a receita está fazendo, né? Além do lucro, a receita está fazendo uma curva aqui que não está muito boa. Vamos ver aqui os semestres, então. Para finalizar esta parte, sempre importante ver também variações nos semestres. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita passou de R$ 176.000 para R$ 192.620, um ganho de 9,4%. E o lucro de R$ 1.484 para R$ 13.929. Do 2S2022 para o 2S2023, a receita caiu de R$ 208.000 para R$ 192.620. E o lucro de R$ 18.000 para R$ 13.929. Do 1S22 para 1S23, a receita passou de R$ 157.649 para R$ 176.067. E saiu de um prejuízo aqui de R$ 8.264 para um lucro de R$ 1.484. Bom, estamos vendo algumas variações bem negativas aqui, base anual, base trimestral, são pontos de atenção. Os indicadores aqui também, especificamente o PL, pode estar um pouco elevado. E sempre olho aí na receita também, muito importante monitorar a receita. Às vezes o lucro sobe, só que o lucro tem que subir de acordo também com os ganhos da receita. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.